Fui lutando na entrega, para ser demais feliz Não podia continuar, se não derdoer até o fim A cada vez, se me diga um músico A cada vez, se me diga um músico I'm notifelosa, todas te deja Agora, se me diga um músico A cada vez, se me diga um músico A cada vez, se me diga um músico Se me diga um músico Eu, eu! É, é, é... É, 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 é... É, é, é... É, é, é...